Última luta do UFC em 2020, Stephen Thompson contra Geoff Neal, que encabeçou o UFC Fight Night Vegas nesse sábado, foi bem sintomática do que tem sido a organização nesse ano. O duelo tinha toda a cara de um choque de gerações, que é esse modelo que o UFC tem investido de colocar em novos talentos contra aqueles veteranos que a gente já se acostumou a ver no octógono. Geoff Neal, um dos principais expoentes do Contender Series, a nova fábrica do Ultimate para talentos a preços módicos, e vinha numa ascendente excepcional. Foram cinco vitórias consecutivas no UFC, seis se você contar o triunfo na primeira temporada do Contender Series, e tava tudo pronto pra uma troca de guarda, com Geoff Neal subindo e Stephen Thompson, sete anos mais velho, descendo. Só que o que se viu no octógono do UFC Apex foi o contrário, uma atuação de manual de Stephen Thompson, com o comportamento elusivo do Karateka frustrando o adversário. E isso não é pra falar que o Geoff Neal se apresentou mal, o Hands of Steel tentou tudo o que podia, mostrou resiliência, mas simplesmente não conseguiu encontrar o Wonderboy no cage. Com dois minutos de luta, Thompson já tinha mapeado a distância e escondia bem o seu direto de encontro, o que manteve o Geoff Neal sob controle. Sem desvendar a movimentação do rival, Neal acabou fora do raio de ação e sendo tagueado constantemente pelo adversário. No fim do primeiro round, um susto. Os dois chocaram cabeça e voluntariamente, e saíram cada um com o seu presente de Natal adiantado, um beiço novo na cabeça. E aí rolou aquele esquema de acidente de trânsito leve, sabe? Quando ninguém tem muito prejuízo. Os dois descem do carro, falando, ô, cada um paga o seu, cada um paga o seu, e seguem em frente. O tempo todo da luta, o Thompson mostrou uma variação muito boa, entre golpes na cabeça e na linha de cintura. E aí tanto golpes retos, quanto com seus chutes. E isso tudo enquanto esquivava mais do que aquele seu primo viciado, jogando o The King of Fighters 97. No quarto round, o Geoff Neal já dava sinais claros de que tava com o tanque esvaziando. Só que aí acendeu a luz amarela pro Wonderboy também. Ele começou a mostrar um desconforto muito grande com uma possível lesão na perna. Mas nem isso, nem a vontade do Neal, que foi pra frente o tempo todo, conseguiu superar o estrago que já tava feito. Essa luta tava no bolso do Wonderboy. Com quase o dobro de golpes totais conectados, 191 a 110. E o dobro, mais um de golpes significativos, 171 a 85. Stephen Thompson levou a melhora em decisão unânime, 50 a 45 pro Wonderboy nas papeletas. Pra Joff Neal, a principal lição que fica é que pra se embolar no topo da categoria, vai ser preciso um arsenal maior. Porque uma banda de uma música só não vai dar rock. Pro Wonderboy por outro lado, o cenário é bem positivo. Ele encaixou duas vitórias seguidas pela primeira vez desde 2006, quando ele disputou o cinturão dos meio médios. E agora tem duas boas opções pela frente. Ele pode fazer uma revanche contra a Jorge Masvidal, ou até um desafio a Kobe Covington. Ambos hoje estão na sua frente no ranking. Mas ó, um detalhe importante é que o nem tão garoto assim maravilha vai ter que ser mais ativo do que normalmente se quiser sonhar com um novo Tyrell Shot. Afinal de contas, desde que chegou no UFC, ele não fez mais do que duas lutas por ano, exceção feita ao ano de 2016. E ele não vai conseguir se esquivar do tempo e da idade, como se esquivou do Joff Neal hoje, né? E é isso. Dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou da vitória do Stephen Thompson e quem você acha que é o próximo adversário dele no UFC. Também não se esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal do Sexto Round. Se você ainda não é um membro Wrestler All American, clique no botão azul aqui embaixo, porque nesse mês de dezembro são sete camisas sorteadas. Pode ser essa aqui que eu tô usando, pode ser outro modelo que você gostar e tem mais três prêmios extras. Fique ligado aqui no Sexto Round também, porque nesse domingo tem rodada dupla com meu amigo Renato Rebello, avaliando as vitórias dos brasileiros José Aldo e Michel Pereira. Beleza? Valeu, um abraço e até mais!